Nós estamos aqui na oficina de Joelso Gostaria de mandar continuidade a respeito sempre para todos os mecânicos Mecânico Claudio No Mecânico Superosso, não sei se ele conhece, mecânico Superosso Mecânico Joel Claudio No, Joel Joelso Superosso Xen, ca caralho, basicamente a Samor Camira Agora que ele se falasse assim, do motor Tá falando aí Você diz o que que precisa de você mexer no motor Moçou aqui, cabeçote Válvulas, anéis, segmento É teu irmão ali? É, é um colega É, faz aí É, faz aí É, conhecido como nifo Mas a gente tá lá no vídeo, no YouTube Vamos falar aí Aqui, fazendo um cabeçotezinho de boa Trocando os anéis Vamos reparar aqui no motor É, faz aí